Olá, seja bem-vindo ao Minuto B3 de hoje. O Minuto de hoje traz três dicas para montar uma carteira baseada em dividendos. Primeiro, defina seus objetivos e calcule o quanto você pode investir mensalmente. Depois, escolha investimentos que paguem dividendos. Fundos imobiliários, por exemplo, pagam mensalmente. Por último, se organize. Planeje o recebimento, pois cada tipo de investimento faz o pagamento em períodos diferentes. Não se esqueça de diversificar sua carteira com diferentes tipos de ativos, pois isso ajuda a reduzir os riscos. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!